Salve, salve baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje estamos aqui novamente no nosso queridíssimo CSGO.net para abrirmos muitas caixas de skins de CSGO, se você for novo aqui no canal, não se esqueça, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Hoje eu estou aqui com 7200 coins pra gente abrir muitas caixinhas e mano, olha a cagada que eu fiz ali, queimei o dedo na panela, aí eu passei uma fumada aqui, então se eu tiver com o dedo meio duro, dedo meio duro no vídeo, ah, esse dedo aqui eu não estou mexendo, é porque está doendo, está doendo muito. Mas é isso, vamos lá guys, se você quiser entrar aqui no CSGO.net, o link do site está aí na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utilize o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, pra você ganhar 40% de bônus no seu depósito. Além disso, além desses 40% de bônus no depósito, você ainda participa dos sorteios mensais e o sorteio mensal do mês de novembro, são de simplesmente 5 facas fade, no valor de 13.400 reais. Vale muito a pena participar, é só usar o cupom SAULO aqui no CSGO.net e mandar print no formulário que está aí na descrição. Então vamos lá guys, eu estou com 7200 e eu estou querendo fazer doideira, tá ligado? Estou querendo fazer doideira. O que que eu estava querendo pegar daqui? Sendo bem sincero com vocês, eu queria uma Butterfly Doppler, no valor de 1246 dólares. Vamos lá mano, vamos, ó, 2%, fé, 290... Meu, meus amigos, foi quase, nossa, Butterfly Gamma Doppler. É, mas aí já é pedir demais, né velho? Vamos lá, 2.31%... Tô falando irmão, eu tô falando, aqui é o Rate Profit papi. Já vamos pegar essa Butterfly, já vamos pegar essa Butterfly. Sem mais, sem mais, ela vale 1248 dólares. Em coins, 9 mil coins, a gente começou com 7 mil coins. Irmão, o que que é isso papi, tu chama? Eu ainda tenho 6 mil coins aqui. Eu não gastei nem mil coins, velho. Eu não gastei nem mil coins e já tô com uma Butterfly de 9 mil. Por mim esse vídeo já acabava agora, só que eu tenho que gastar esses 6 mil coins aqui, porque tem muita gente que quer que eu gaste. Então vamos lá, vamos ver outra coisa aqui pra... Ah, vamos fazer o seguinte. Vou pegar uma faca pra sortear pra vocês nesse vídeo, em comemoração. Vai, tem que ser uma faca, aí ó, no mínimo bonito, uma Falcon, 70 dólares. Vou pegar ela, velho, 10%, vai, 10% é minha, tranquilinho. Vamos fazer o seguinte, pra ficar mais safe de pegar isso aqui, vamos tentar logo 33%, que aí, mano, não tem como falhar, tá ligado? Tô falando, velho, 33% com o saulão não falha. E já, vamos solicitar aqui a Falcon pra vocês, ela vale 70 dólares. E pra participar do sorteio dessa faquinha, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e comentar. Fazer qualquer comentário aí. Pode comentar qualquer coisa, o que você acha do site Cigonete, o que você acha do canal, o que você acha do salão. Faz um comentário aí legal, positivo, que daqui a pouco eu vou sortear pra vocês essa faca. Vou ter que esperar só o trade lock dela, que é de 7 dias, mas depois sorteio pra vocês. Inclusive, chegou aqui a Butterfly, ela vale 8 mil reais na Steam. Ela é stat-trek, não gosto muito de quando a faca vem stat-trek. Porém, vamos ver ela lá dentro do jogo, pra gente tirar nossas conclusões lá dentro do jogo. E chegou aqui também a faca de vocês, ó. Ela acabou vindo veterana de guerra, mas vale 400 e poucos reais, velho. Quem aí não gostaria de ganhar uma faquinha de 400 reais, só se inscrever no canal, ativando o sininho de notificações, deixando o like e comentar. Na verdade, ela vale 500 reais, tá? 500 reais. E essa Butterfly aqui, no mercado da Steam, vale 8.705 reais. Como eu falei pra vocês, quase 9 mil reais, né? Tá aqui, ó. 8.780, 8.705. Então, esse valor aqui do coin é mais ou menos o que vale a skin real, tá ligado? É pouca diferença. Então, tipo, essa atualização que eles fizeram aqui do coin, deixa a gente com uma sensação de que é real, né, velho? É como se fosse a moeda real, nossa, o real espécie. Ó, tá aqui a faquinha dentro do jogo. Ó, ela veio com um float bom 0.02, até que ok. É, o corner dela tá bem bonito. É, ela é stat track, porém, velho, é uma Butterfly... Quando eu pedi a Butterfly Doppler, eu quero que venha uma Phase 2, tá ligado? Eu não quero que venha uma Phase 3. Porque a Phase 2 é aquela toda rosinha, tá ligado? E também tem a Phase 4, que ela é mais azulzona. Então, eu vou tentar solicitar outra lá do CSGO.net. Vamos ver se vem outra um pouco melhor do que essa. E tá aqui no inventário também a faquinha de vocês, ó. Que eu vou sortear nesse vídeo pra vocês. E pra você participar do sorteio dessa faca, eu já falei, mas repito. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e faça um comentário. Ela acabou vindo com float 0.60, pra uma veterana de guerra, até que o float não tá ruim. Porém, a faquinha podia ter vindo bem melhor, né? Podia ter vindo uma field tested, pelo menos. Vou recusar essa Butterfly, vou devolver ela lá pro site e vou solicitar outra. Enquanto isso, eu ainda tenho 5.800. Sabe o que dá pra eu fazer enquanto isso? Dá pra eu deixar ela quieta aqui e tentar outra Doppler. Tem a Butterfly Doppler de 7.500, que eu acho que é a Butterfly Doppler sem ser StatTrek. Eu até prefiro a que não seja StatTrek. Pera, se eu tentar com 10%, eu tenho 5 tentativas. Vamos arriscar, vai. Eu tô falando, Papito. Já veio, já veio, é isso. Já vamos solicitar essa daqui, que é a irmã dessa. Ganhei a irmã dessa, ganhei uma, a irmã da outra. É isso, Papito. Só que essa daqui é StatTrek, essa daqui não é StatTrek. Vamos torcer pra ela vir em Face 2. Que é toda roxinha, toda rosinha, velho. Ai, meu Deus, vamos que vamos. Velho, pra vocês terem uma noção do Profit que a gente tá hoje. A gente já pegou 9.000, vamos colocar em real, vai. Vamos fingir que isso aqui é a mesma proporção pra real. 9.000 reais. Essa daqui, esse aqui é um exemplo claro de que a moeda é parecida com real. Olha só, 501 coins. Ó, a faquinha aqui, 502 reais. Tá ligado? É muito semelhante. É claro, tem aquela variação e tal, mas fica, se mantém mais ou menos parecido com real. Então vamos lá. 9.000 mais 500. 9.500 mais 7.500. 500 com 500 vai pra 10. Com mais 7, 17.000 reais, velho. A gente já ganhou aqui no César Cigonete 17.000 reais em 10 minutos de gravação. Cê é louco. E ainda tem 4.200 reais aqui pra gente fazer aprimoramento, mais ou menos. É, dane-se, vou tentar uma medusa. Foda-se, eu quero uma medusa com 6% de chance. Imagina, vou tentar pegar essa medusa, velho. 12% um all-in. A gente já tá muito no Profit, velho. Vale a pena o risco? Pra levar mais 11.000 reais pra casa? Vamos ver. Ah, passou longe. Tá, vamos ver só o Provably Fair aqui das skins que a gente ganhou. Essa faca a gente ganhou nu. A gente ganhou muito na Bita, velho. Olha isso aqui. Caramba, foi muito na Bita, papito. Muito na Bita. A Falcon, a gente ganhou bem tranquilo. E a outra Butterfly com 5% a gente já ganhava. A gente nem precisava dos 10% inteiro. E ó, aparentemente chegou a outra troca da Butterfly aqui, aqui, velho. Veio nova de fábrica novamente, porém veio outra Phase 3, irmão. Pô, vamos ver aqui, abrir no jogo. Veio outra faca praticamente igual, porém com float pior. Tá, velho. Agora, o que que eu tenho? Eu tenho duas facas. Uma StatTrek e uma normal. Deixa eu já recusar essa aqui, porque eu não quero Phase 3, eu quero Phase 2. O que eu vou fazer? Eu vou ficar tentando solicitar essas duas facas até vir uma Phase 2. Então, mano, conseguimos aí um Profit de mais ou menos 17.000 reais aqui no CSGO.net hoje. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Ah, peraí, antes deixa eu mostrar pra vocês como que é a Butterfly Phase 2, né, velho? A Phase 2 é nesse pique aqui, ó. Tá vendo que ela é mais puxada pro roxo, pro rosa? Essa daqui é uma float 0.02 com pattern 47. Velho, isso aqui dentro do jogo, na hora que mira na luz assim, velho, fica a coisa mais linda do mundo. Aí vai ter muita gente nesse comentário. Nossa, ela é muito parecida com a Black Pearl. Olha, a Black Pearl é essa daqui, ó. Realmente ela é um pouco parecida, porém a Black Pearl tem até uma puxada um pouco pro verde, né? Tem realmente um pouco de roxo bem escuro. Só que eu particularmente prefiro a Phase 2, porque ela é mais puxada pro rosa, pro roxo. E tem a Phase 4 também, que olha só a coisa linda, velho. É louco, essa Phase 4 aqui é sonho. Mais do que a Butterfly e a Phase 2, a Doppler e a Phase 2, eu gostaria mais do que ela ganhar, claro, a Phase 4. E aí depois vem Safira, Ruby. Black Pearl eu não faço muita questão, pelo menos ela é bem cara, né? Prefiro a Ruby, a Safira, Phase 2 e Phase 4. Bom, guys, agora sim, se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal. Eu vendo nessa, um beijão do saldo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho